A campanha para presidente da república será violenta e de baixo nível? O que você acha, Saulo Azevedo, representante aqui do PSOL? Bom, eu acho que num certo nível as campanhas eleitorais sempre são violentas, né? Mesmo que não seja numa violência física, numa violência que resulte em morte direta, né? Em crimes políticos, né? Ela é violenta no sentido que, por exemplo, em Itaperuna, a gente sabe como funcionam as eleições municipais, né? A gente sabe que muitas vezes não se tem um plano de desenvolvimento sério para a cidade porque a gente sabe que a prefeitura é um dos maiores empregadores da cidade, né? E que a necessidade para que determinados grupos políticos continuem no poder é que a cidade não tenha emprego, não tenha renda para que as pessoas continuem dependendo dos empregos da prefeitura. Só um minuto eu vou chegar lá. Sim, porque a pergunta é se a campanha para presidente será violenta e de baixo nível. Sim, e assim, como eu estava dizendo, né? Então, eu acho que isso também é um tipo de violência, né? Você manter a população em determinado nível de pobreza e desigualdade para que grupos políticos se perpetuem no poder, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a violência política, né? A fome é uma forma de violência, desigualdade é uma forma de violência. Eu acredito muito nisso, né? E assim, dito isso, as eleições sempre geram nível de violência. Eu acho que o que acontece no caso de Bolsonaro é que ele encarna um tipo de violência que sempre esteve presente no Brasil, né? Desde a época, inclusive, da colonização da escravidão. Eu acho que é isso, ele encarna esse tipo de violência. Ele encarna a violência do senhor de engenho, né? Ele encarna a violência da ditadura militar, né? Ele junta tudo isso numa figura e as pessoas que o apoiam se sentem à vontade, inclusive, para entrar em uma festa de aniversário de uma pessoa inocente e atirar naquela pessoa até a morte, né? Eu acho que é isso que está em jogo nessa situação. Por isso o Bolsonaro é uma figura que mobiliza esse tipo de vontade, esse tipo de força, entendeu? Ele deixa as pessoas à vontade. E não foi a primeira vez. Em 2018 já, né, um mestre de capoeira, o mestre que atender, né, ele foi morta a facadas porque ele discutiu com a pessoa que votou em Bolsonaro. Isso em 2018, na Bahia. Né, então assim, a gente não pode se enganar que isso começou agora, né, e nem que vai terminar agora. Mas vai ficar mais acentuado porque muita coisa está em jogo e o Bolsonaro está com medo de ser preso. Ok. Wallace Mendonça. Professor, a campanha para presidente será violenta e de baixo nível? Então, Adilson, deixando de fora e de lado todas as falácias e as percepções, como foi dito aqui na terça-feira, cada um tem a sua, né, Adilson, Júnior? Cada um tem a sua. O que se espera? Vou dizer o que pode ser esperado. Experiência, quase 50 anos de idade, convivo com a situação de política há muito tempo, apesar de não ser um agente político público. É de se esperar agressões verbais de todos os lados, a qualquer momento. Número um. Há de se esperar agressões físicas focais, pontuais. Então isso é o que se espera. Agora vamos para o que eu tenho certeza. As forças de segurança, sobretudo as polícias militares e as polícias civis, das 27 unidades da federação, irão conter todas essas manifestações de potencial agressivo leve ou moderado. Se em algum momento, e estou respondendo objetivamente a sua pergunta, se em algum momento, sem procurar fundamentos falaciosos de comida, acabou o negócio de comida, agora estamos falando do processo, campanha agora, inclusive no dia dos dois turnos, que é o dia do cidadão brasileiro fazer uso do seu direito político de votar, espero que mais do que nunca eles façam isso dessa vez com muita vontade, muito amor, patriotismo e fé. Sim, se acontecer essas manifestações de pequena e média complexidade, será tudo tranquilamente neutralizado pelas forças de segurança dos estados. Ponto. Se essa situação, Adilson, ela se tornar um pouco mais complexa, e algum tipo de convulsão social de fato começar a assumir contornos perigosos, não tem dúvida nenhuma que por um dever de justiça, as forças armadas irão garantir a lei e a ordem. Essa é a minha resposta. Ok. Leonardo Fonseca, na sua opinião, a campanha para presidente de 2022 será violenta e de baixo nível? A gente torce para que não, né? O que eu, na minha humilde posição, observo, é que após várias décadas de um jogo de camaradagem, PSDB-PT, PT sendo a esquerda, um pouco mais esquerda, e o PSDB sendo a direita da esquerda, que é a direita permitida, do PSDB para cá não pode, é do PSDB para lá. Hoje está bem claro que são sempre a mesma coisa. Era dito que a disputa entre PT e PSDB, foi uma liderança do PSDB que disse isso, não vou me lembrar quem, não sei se foi o Alckmin ou se foi alguma liderança do PSDB, disse que não era uma disputa ideológica, era uma disputa por cargos. PT e PSDB. Hoje isso está claríssimo, né? Porque a liderança do PSDB, que chamava o Lula de ladrão até ontem, hoje está de mão dada e gritando o nome do Lula. Então, hoje nós temos a verdadeira oposição, que é a oposição de ideias, a oposição de valores, acima de tudo, valores universais, valores que são prezados pelo cidadão comum, e nós vemos oposição real de ideias. Isso pode acalorar o debate, deve acalorar o debate, mas até um certo ponto, onde não haja agressão. Eu vejo uma grande preocupação da massa da população brasileira, porque o projeto que vem sido dito pelo Lula, tem dado errado em todos os lugares, desde 1917 que são implantados. Desde a Revolução Russa. sempre dá errado, sempre dá errado, e eles mudam a roupagem, mudam, não, vamos fazer um socialismo aqui, a brasileira, o PSOL, socialismo e liberdade, que é uma coisa absurda, é como se fosse um judeu nazista, socialismo e liberdade é água e óleo, não andam juntos. Onde há socialismo, a liberdade corre, onde há liberdade, o socialismo vai pela tangente. Então, por isso, eu acho que pode até acalorar, mas eu acredito na segurança pública brasileira, que vai dar conta e vai ocorrer tudo na mais tranquilidade. Perfeito. Comentários agora do pastor Lino Vieira Pacheco. Repete a pergunta para mim, Adilson. Não, o senhor tem que comentar o que eles respondem. Sim, mas a pergunta que você fez... A campanha para presidente será violenta e de baixo nível? O senhor não pode dar a sua opinião, o senhor tem que comentar as opiniões dos convidados. Não, as opiniões... Eu tenho que prestar atenção no que eles fazem. Ah, sim, rapaz, eu estou aqui. Bom, no que esteja aí a pergunta, eu vou na pergunta, não? Não, você vai no que eles comentam. Ah, sim, não, eles comentam. Não, tudo bem. Você vai ser três contra um. Olha bem, observe bem que a campanha para a presidenta da República, ela vai crescer nos níveis dos debates. Eu espero que haja aí um equilíbrio e as forças armadas, as polícias civis, militares, enfim, estarão de olho no que tange aos movimentos de ataques. Então, eu acho que para mim, e tudo termina em paz. Na próxima rodada, o senhor presta mais atenção nas respostas dos convidados. Dá para o senhor poder comentar. Mas a sua opinião foi importante. Como sempre, o senhor tem ótimas opiniões. Adilcinho Ribeiro Filho, os seus comentários. É, vou comentar com base no que todos falaram, né? Eu acredito que vai haver sim violência, mas não concordo quando se diz que o projeto do Lula e do PT era o socialismo. Nunca foi um governo socialista. Sempre foi um governo de centro-esquerda, né? Um governo socialista é um governo que põe o trabalhador no poder. O trabalhador para definir o orçamento. O trabalhador para decidir o que será feito. Lula nunca fez isso. E essa é uma das minhas críticas até ao governo Lula. É, socialismo e liberdade, eles andam juntos, sim. Andam juntos porque uma das premissas do socialismo é justamente a liberdade do trabalhador poder ter direito de acessar aquilo que ele produz, né? Então, essa coisa de socialismo e liberdade serem antagônicos, isso sim é uma mentira, sabe? Isso não é verdade. Quando você estuda o socialismo, o marxismo e o leninismo, você vê que a proposta deles é, sim, libertar o trabalhador da opressão. Que é o quê? Você ser obrigado a vender sua força de trabalho por um salário mínimo que não dá hoje no Brasil, por exemplo, para você comprar três cestas básicas que sejam, entendeu? Sobre a violência, a gente sabe que o Bolsonaro, ele é uma pessoa violenta, né? Ele fala que a ditadura devia ter matado mais, matou muito pouco. Ele fala que é a favor da tortura, sim, né? Ele fala que devia metralhar, né? Fuzilar a petralhada, como ele se refere. Então, assim, os seguidores, os bolsonaristas, não estou me referindo a todos aqueles que votam em Bolsonaro, porque defino como bolsonaristas aqueles que concordam com tudo, né? Tenho parentes que vão eleger Bolsonaro, mas não concordam com essas falas. Você concorda que o Bolsonaro vai ser eleito? Falei isso? Você disse que seus parentes vão eleger o Bolsonaro. Vão tentar eleger. Se Deus quiser, a nossa nação não vai passar por mais quatro anos desse cara. Foi como o professor Wallace, que na fala dele disse que as Forças Armadas estão preparadas para dar segurança nos dois turnos. O senhor acha que vai ter segundo turno? Três, quatro, cinco, estarão sempre preparados. Não, mas o senhor acha que vai ter segundo turno? Eu acho que não. Eu espero muito que não. É, ok. Beleza. Então, assim, essa questão da violência é uma coisa que Bolsonaro sempre foi a favor, sempre defendeu. Fala que é da paz, mas não é. Inclusive, a questão da liberdade. Ele é contra a liberdade. Quando ele defende ditadura, ele é contra a liberdade. Quando alguns de seus seguidores vão para a rua pedindo intervenção militar, eles estão pedindo ditadura, eles estão pedindo golpe. Por quê? Porque eles veem no presidente alguém que apoia essa violência e a ditadura. Ele é contra a liberdade. Ele é contra a liberdade.